Daka é a capital de Bangladesh e a décima maior cidade do mundo. É também um dos lugares mais povoados, com uma população estimada em 15 milhões de pessoas vivendo na região metropolitana. O trânsito aqui é complicado e pode ficar parada por mais de 7 horas por dia. Os semáforos parecem servir de enfeite nas avenidas congestionadas, onde milhões de carros, ônibus e bicicletas brigam por um espaço. Caminhar parece ser uma alternativa mais rápida. Mas conforme nos afastamos do centro da cidade, encontramos lindas paisagens ao longo do rio Turac. Nessa região, a água é bombeada do rio até estas piscinas. Quando a água evapora, a areia seca, criando mais espaço para que novas famílias vivam e trabalhem. É comum ver fábricas de tijolos ao longo desse afluente. Aqui as pessoas aproveitam a água e o barro para fazer milhares deles por dia. As famílias realizam esse demorado processo diariamente. Além das manhãs frias, as condições aqui são precárias. Os trabalhadores se preocupam pela segurança, pois vivem em casas provisórias levantadas apenas com tijolos, sem nenhum cimento. Os pais trabalham arduamente e se preocupam com o futuro de seus filhos. As oportunidades de estudar e crescer são muito limitadas, já que o orçamento familiar atende só às necessidades básicas. Fora das cidades, se encontra o BASC, que é o Colégio e Seminário Adventista de Bangladesh. Este é um centro de treinamento da Igreja Adventista focado nos jovens da comunidade local. Aqui os professores habilitam os alunos para um futuro de serviço a Deus e à sociedade. A educação é o único caminho para um futuro mais promissor. Hoje é dia de formatura e as crianças estão recebendo um diploma por seus estudos. Elas se dedicam muito porque querem melhorar a vida de suas famílias. A maior parte das crianças nesta sala nunca escutou sobre a esperança em Jesus. A formatura é um momento especial para os alunos e os pais. Eles se esforçaram muito para chegar até aqui. E muitos deles se sentem gratos por mais que uma simples educação acadêmica. Eri Joy é uma destas alunas. Ela não tinha uma educação cristã em Bangladesh. Mas conforme conversava com os professores do colégio, ela pôde notar algo diferente neles. Meus professores tinham uma postura e um comportamento diferente quando ensinavam. Eles se importavam com a gente e com o nosso desenvolvimento pessoal. Os alunos também oravam de maneira diferente. E isso fez este colégio um lugar especial. O interesse de ler a Bíblia cresceu e ela começou a estudar e orar. Ela tinha muito medo de assumir sua fé, pois não queria que sua família fosse envergonhada ou mal vista por acreditar em Jesus. Então ela decidiu manter isso em segredo. Mas depois que seus pais faleceram, ela não pôde mais esperar e assumiu sua fé em Jesus. Agora, Eri quer usar o que aprendeu no colégio de Bangladesh para ajudar os outros. Ela está se formando em gestão de finanças, com foco em ensino acadêmico. Seu objetivo é usar a educação para melhorar a vida de outros. Os líderes do Colégio de Bangladesh planejam construir outro edifício, onde terão mais alunos e mais áreas de estudo. Isso dará oportunidades de crescimento para os jovens do país. Por favor, ore pelas pessoas em Bangladesh e ao redor do mundo que estão esperando para escutar as maravilhosas promessas de salvação em Jesus. Suas orações ajudam a levar amor e esperança a todas elas. E aí E aí